Minha gente, é brincadeira não, viu? Essa já deve ser, eu acho que a 12ª tentativa de começar esse vídeo E toda hora acontece alguma coisa, gente, toda hora, toda hora, toda hora, mas vamos lá, se Deus quiser, dessa vez vai E agora, começando, 3, 2, 1 Olá, meus amores, bem-vindos a mais um Sábado Perfumado Dessa vez eu vim trazer a segunda parte dos meus perfumes novos na coleção Eu já tinha feito um vídeo anteriormente, que eu vou deixar passando aqui, mostrando a primeira parte Só que alguns perfumes ainda estavam faltando chegar aqui em casa Porque, vocês sabem, né? Correios sendo correios, assim, demoraram mais de um mês pra trazer Porém, graças a Deus, os que estavam faltando chegar, já chegaram E eu vim mostrar pra vocês quais são os outros perfumes que chegaram na minha coleção Lembrando que alguns perfumes foram desapegos Outros foram testers que eu recebi, outros eu recebi das parcerias Alguns eu comprei Então, eu vou mostrar pra vocês tudo de novo que chegou Não vou entrar em detalhe dos cheiros e nada disso Caso vocês queiram a resenha de algum especial, é só deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Lembrando de pedir a vocês que já dê o joinha nesse vídeo pra divulgar o canal e divulgar também o vídeo E se você não tá inscrito, é só clicar aqui embaixo onde tem inscrever-se e ativar o sininho Pra você nunca perder as novidades que estão chegando por aqui, ok? Então, vamos lá começar esse vídeo O primeiro que eu quero mostrar pra vocês foi esse da Yardley Que é um lavanda inglesa Esse perfume é muito especial pra mim Porque ele era da minha vovó E quando eu estive agora em junho, em Recife, que eu fui visitar a minha avó Ela disse que eu podia ficar com ele Porque ela não tava usando Ele tava parado lá no banheirinho dela E eu disse, ai vó, deixa eu ficar mesmo com ele Porque ele é aquele cheirinho seu, sabe? Aquele cheirinho de vovó Aquele cheirinho de... Minha avó está me abraçando E eu amo esse cheirinho, assim Que é o perfuminho da minha vovó, gente Eu adoro É aquela lavandinha inglesa, super básica Pós-banho mesmo Cheirinho de neném, de vovó De... Sabe? Sair do banho e vou passar uma lavandinha É super, super gostoso Esse aqui eu adoro usar pra dormir Se bem que eu não tenho certeza de que vou ficar usando muito ele Porque... Né? Quero ficar guardando da minha avó, né? Ficou como uma lembrança muito gostosa dela Porque eu não posso estar com ela o tempo todo, né? Porque a vovó está em Recife E eu estou em Maceió Então, assim, é muito difícil pra gente estar se vendo Mas... Fica o cheirinho da vovó comigo Então, esse foi o primeiro Eu recebi da minha aluna, Rafaela Linda, maravilhosa O Lily Do Boticário Esse aqui de 30ml E recebi também O Jadot Enjoy Que eu, inclusive, já fiz vídeo sobre ele Então, a Rafa me deu esses dois perfuminhos Ai, gente, eu amo demais esse Lily Ele me lembra... É assim... Eu já tive o Lily Antigamente Que era o Lily Essence, né? Antigamente era chamado Lily Essence E ele vinha naquele frasco quadradão, assim Com aqueles pontinhos, assim, em volta E tinha aquele borrifadorzinho, assim, né? Que eu achava muito chique Muito bonito Mas nada prático Porque aquele negócio Primeiro, quando você aperta aquele sprayzinho O jato não sai direito Às vezes sai um jato fino, assim Ou, às vezes, nem saía E eu ficava meio agoniada com aquele negócio Que era muito bonito Mas terrível de você usar Esse frasco daqui Eu já acho mil vezes melhor Mil vezes melhor Porque você passa, ó O borrifador dele é ótimo Ai, esse cheiro maravilhoso Gente, eu amo demais Aquele cheiro assabonetado E atalcado E floral E cremoso Ai, meu Deus Esse, ele é muito bom Muito bom Esse perfume fixa o dia todo em mim Todo, todo Eu passo pela manhã À noite Meu Deus Que perfume bom Ai, meu Deus Eu achei até que eu vou passar ele Eu tinha passado outro Mas esse cheiro dele está me convidando Gente, ele é uma Delícia Quer ficar cheirosa o dia todinho Arroche esse perfume Minha gente, vocês vão ver Que delícia Maravilhoso Boticário Amo você Parabéns E o Jadó Enjoy Eu já fiz vídeo sobre ele Que é aquele cheirinho Mais Salgadinho Vamos dizer assim É um floralzinho Com um toquinho mais salgado Ele lembra Maresia Lembra Raios de sol Numa praia Não tem uma fixação Assim Das maiores Assim Ele fixa ok Vai por umas 5, 6 horas No máximo Fica super, super, super Rente a pele Super discreto Gente O Lily Tomou conta do ambiente Pelo amor de Deus Perfume bom Então Ele Fica discreto Eu acho que ele é um perfume Melhor pra ser usado Durante o dia Ou pela tarde E a noite ele fica um tantinho apagado Mas é lindo Maravilhoso Esse frasco da Da Dior Do Jadó É incrível Então De Da Rafa Foram esses aqui Recebi Da Tô na moda em portes O hit Do Da Laco de Fiore Que eu já fiz um vídeo também Sobre ele E esse Esse perfume Ele é Eu digo assim Ele é um pouco incompreendido Porque Ele tem esse cheiro Extremamente atalcado Extremamente Sabonetado Extremamente vintage É aquele cheiro Com muito Aldeído Com muito Lírio do vale E ele tem um patchouli Também Muito Forte Ele Não é De agradar Assim Pelo menos A meninada De 20 anos pra baixo Pode ser que se assuste O pessoal De 25 30 anos pra cima Pode ser que goste mais É um perfume Que foi Um hit Na nossa Adolescência Essa época De 1980 1990 Então é um Um perfume Extremamente Anos 80 Mesmo É aquele perfume Bold Sabe assim Ousado Aquele perfume Que Marca presença Porém Ele Vai ficando Mais entre a pele Ele não é De ficar forte Todo o tempo Ele fica bem forte No início Logo na saída Dele Ele vai ficar Bem forte E depois disso Ele vai se acalmar E ele fica Aquele cheirinho Super confortável Super acolhedor É como eu tava Dizendo pro Thiago Do site Eu disse Ele parece que Eu tô voltando Pro útero Da minha mãe Assim Quando eu passo Esse perfume Ele é tão Confortável Ele é tão É Sei lá Parece que você Quando você tá Com algum problema É assim que eu me sinto Não sei se vocês Vão concordar comigo Porém Quando eu tô Com algum problema Que eu tô me sentindo Assim Carente Eu preciso De um abraço Eu preciso De um carinho Eu preciso Me sentir protegida Quando eu passo Esse perfume Parece que eu volto Pro útero Da minha mãe Aquela sensação De Tá tudo bem Aquela sensação De Nossa Não Tá tudo bem Você tá protegida Eu tô aqui Tenha calma Vai dar tudo certo Então Esse daqui Gente É meu Comfort scent Aquele meu cheirinho De conforto Eu amo esse perfume Demorou pra me conquistar Eu não vou mentir Não Demorou Acho que demorou Uns 30 minutos Porque geralmente Os perfumes me conquistam Tipo Pou De cara Esse demorou uns 30 minutos Pra me conquistar Mas depois de 30 minutos Minha gente Foi amor E eu Tô Alucinada Por esse perfume Maravilhoso Aí Recebi também De lá Da Aletia Shop Amo vocês Meninas lindas E gostosas E maravilhosas Três Testers Pra eu experimentar Eu já tava de olho Neles assim Quer dizer Dois deles Eu já tive Não digo nem que foi Pra experimentar Dois desses Testers Que eles me deram Eu já tive Que já tem Inclusive resenha deles E um que eu nunca tive Que eu tava louca Pra conhecer Que foi o Killer Queen Da Katy Perry Esse perfume Gente Esse aqui é um de 30ml Super pequenininho Acho fofo esse frasco E ele Vai numa pegada Do La Vie et Belle Ele tem alguma coisa Que me lembra O La Vie et Belle Só que um pouco Mais floralzinho Um pouco mais leve Então ele vai Nesse cheirinho Que lembra Assim O Flower Bomb Com o La Vie et Belle Mas Tem um toquezinho Mais leve Uma coisinha Que dá pra ser usado Mais durante o dia Não teve uma fixação Muito boa na minha pele Eu acho que umas 3 horas No máximo Ele fixou Porém É um cheirinho gostoso E Achei ele super bonitinho E super legal E os outros dois Que eu recebi Um foi o Wonderstruck Da Taylor Swift Que tá cheio Ele tá por aqui Assim Esse é um de 100ml Eu já tive esse perfume Eu já fiz resenha Desse perfume E eu tinha Não tinha mais ele Eu tinha Não sei se eu tinha Desapegado Vendido Alguma coisa assim Mas Eu vi que ele tava lá E parece que não vem mais Pra Letia Shop E tava lá esse provador E aí as meninas me deram E eu amei E eu adoro esse frasco Gente Com essa luzinha Meio medieval Essa coisa meio medieval Que tem essa gaiola Com o pássaro E a A estrelinha E eu adoro esse perfume Gente Aquele cheirinho Super docinho Super menina Dia a dia Shopping Adolescente Aquela coisa assim Muito Jovem Me dá uma Uma sensação de alegria Quando eu tô usando Esse perfume Amo demais E o outro Gente Que eu recebi Da Letia Shop Que eu amo demais Minha gente Eu já vi Esse perfume Na minha coleção Acho que uns 300 mil vezes Ele vai e volta Vai e volta Acaba e volta Acaba e volta Acaba e volta E voltou Que é o Fantasy Da Britney Esse foi naquela edição De 10 anos Por isso que ele tá No frasquinho preto Porém o cheiro é o mesmo É o cheirinho de cupcake Que Nossa senhora Eu amo esse perfume Gente Amo demais Ele já esteve No meu top 3 Por vários anos Agora meu top 3 Deu uma mudada Mas Mesmo assim Esse perfume Continua voltando Pra minha coleção É um perfume Que mesmo Que acabe Que eu venda Que eu desapegue Que sei lá Sempre vai voltar Se não for Ele Um similar dele Mas esse cheiro Sempre está Na minha coleção Porque É um cheiro Que todo mundo Tem que ter na coleção Se você gosta Se você gosta De perfume Doce O Fantasy Tem que estar Na sua coleção Tem que estar Porque É aquele cheirinho De padaria De cupcake Com orquídea Com chocolate branco Com kiwi Ele tem aquele azedinho Do kiwi Mas ele tem aquele doce Cremoso Do chocolate branco Ele tem aquela Orquídea maravilhosa A baunilha dele É incrível Então é um perfume Que realmente Vale muito a pena Bom Aí agora Eu recebi também Do pessoal Da Nuance O Essences Essences Número 47 Que inclusive Já fiz vídeo Dele também Que é O similar Do Good Girl Da Carolina Herrera E eu estou Impressionada Gente É sério mesmo Não é porque eu recebi O perfume da marca Não é porque Eles mandaram pra mim Protestar Nem nada disso Não Eu falo O que eu sinto Se eu achar Que não parece Não parece Do mesmo jeito Que eu falei Quando aquele Cuba Pure Seduction Que eu recebi Da perfume de grife Dizendo que era Assimilado ao Fantasy Eu disse a ele Tá Lembra O Fantasy Não é exatamente igual Eu achei ele Uma mistura do Meow Com o Fantasy Eu não vou dizer a vocês Ah o perfume É 100% parecido Com o Fantasy Quando ele não é Não é O perfume Lembra o Fantasy E lembra o Meow É um inspirado Então se vocês gostam De um perfume Que vá nessa pegada Do Meow Com o Fantasy O Cuba Pure Seduction É perfeito Agora Esse daqui Sem brincadeira Foi um dos melhores Contratipos Que eu já tive Na minha vida Porque Além dele fixar Muito mais Do que o original Esse daqui Fixa o dia inteiro Na minha pele O original Vai pra umas 4 horas No máximo 5 Esse daqui Fixa o dia inteiro Projeta muito Deixa rastro O cheiro é parecidíssimo Custo benefício Maravilhoso Esse aqui tem 100ml É impressionante O pessoal da Nuance Tá Parabéns Muitos parabéns mesmo E quando quiser mandar mais Estamos aí Porque eu amei Esse contratipo Foi um dos melhores Realmente Que eu já senti Na minha vida Agora Eu comprei Três Da Natura Um eu já tinha tido Lá da Natura Que foi O splashzinho De cereja e avelã Que eu soube Que ele ia sair de linha Que vão tirar ele de linha E aí Antes que tirassem ele de linha Eu já quis ter logo Que é aquele cheirinho Que lembra Demais O creme De cereja e avelã E ele lembra Um da escada Que eu tive Ai meu Deus é tão bom Ele lembra O Se não me engano Foi o Born in Paradise Ou foi o Born in Paradise Ou foi o Não Não foi o Born in Paradise Foi o Cherry in the Air Exatamente O escada Cherry in the Air Que é muito parecido Com esse cheirinho aqui Então é um splash Não é aquele De ter fixação Maravilhosa Perfeita Incrível Splashzinho Pra você usar em casa Num dia de domingo Quando você não Tá afim de botar perfume Muito caro Pra ficar em casa Pra você dormir Pra você ir pra escola Pra você ir pra um trabalho Alguma coisa assim Que é uma coisinha Mais levezinha Esse aqui é maravilhoso Outro splash Que eu comprei Da Natura também Que eu gostei muito Gente É bem docinho também É esse de ameixa E flor de cerejeira Que é Se não me engano Parece que é um lançamento Ele é super docinho Esse quarto vai ficar Super cheiroso hoje Bem docinho Esse cheirinho Da ameixa dele Aquela ameixa Bem suculenta Bem Frutalzinho Gostoso também Super delícia Pra você usar Após banho Pra você usar Pra dormir Pra ficar em casa Ai De vez em quando Eu gosto de usar ele Pra ir trabalhar de manhã Porque eu acho Ele um cheirinho Super delicado Bem gostosinho Sabe E o outro Da Natura Que eu comprei Pra experimentar Também Foi o Esta flor Iris Que É super Cítrico Atalcado Refrescante Super discreto Esse aqui Não tem uma fixação Lá Essas coisas todas Com as duas horas No máximo Assim Ele fixa na minha pele Porém Aquele cheirinho Super discreto Se você não quer Um perfume Que chame Muita atenção Se você quer Um cheirinho Gostoso Que fique bem Só com você Que parece que é você Que tá cheirosa Esse daqui É maravilhoso Ele não tem Essa fixação Incrível Porém Ele tem um cheirinho Super agradável Super, super, super Agradável Foi um perfume Que eu gostei muito Agora Vamos aos três Últimos Que eu tenho Um que eu comprei Com a Alexandra Antoline Que chegou Por esses dias Que foi esse Que o Correio Demorou vidas Pra me entregar Que foi O Lolita Lempica É o EDP Esse aqui De CML Que tem aquele cheiro De outono Eu digo Que é um cheiro De outono Ele tem cheiro De chão Molhado De Sabe Aquela coisa Assim Uma floresta Com Ele tem Alguma coisa Doce Esse Cheirinho Não sei se é O anis Que ele tem Mas ele tem Uma baunilha Incrivelmente Gostosa A sensação Que eu tenho É como se eu Estivesse em uma floresta E tem um lago Passando perto Dessa floresta E tem Um Um Algumas flores Doces Assim O povo disse Tem cheiro De fada Assim Tudo bem Eu acho Que pode até Remeter a essa Coisa Meio mágica Meio assim Eu não acho Que tem um cheirinho De fada Fada mesmo Não Eu acho Que ele tem cheiro De floresta Úmida Com Baunilha Com doce Tem alguma coisa Doce No meio Dessa floresta E ele é Um perfume Super Assim Super Outono Mesmo Eu acho Ele uma delícia Verão Talvez ele fique Muito pesado Porque ele tem Esse cheiro Mais doce Mais envolvente Assim Então eu acho Que esse perfume É perfeito Para ser usado No outono E os outros dois Um que eu fiz Inclusive Não sei se vocês Assistiram O vlog Que eu fiz Lá na Aletia Shop Que eu peguei ele Eu digo Meu Deus Será que eu levo Será que eu não levo Será que eu faço Acabei trazendo Que foi O Dahlia Divine 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 Esse é o Le Nectar E Ele é lindo Gente Olha só Esse negócio Esse meu é de 30ml Eu comprei um pequenininho Só para testar mesmo Achei maravilhoso Esse frasco E esse perfume É Difícil de abrir Peraí Agora saiu Ele é Elegantérrimo Gente Elegantérrimo Ai Que cheiro bom É como o Ítalo Estava dizendo Ele tem cheiro de Menina Parisiense Chique É aquele cheiro De festa Um cheiro Mais Elegante Não acho um cheiro Para ser usado Num dia a dia É um cheiro Que requer uma produção Um pouco maior Então para você Usar esse perfume Eu acho assim Que um jantar Ele vai bem Uma festa Algum evento Social Assim Ele é maravilhoso É aquele perfume Que tem que ser usado Em ocasiões especiais Eu não acho Que é muito Para o dia a dia E o último Que foi a minha Última aquisição Que eu comprei agora Também Porque estava super Em promoção Que foi aquele Que eu também falei Num outro vídeo Que era um daqueles Que você não consegue Ficar Sem cheirar Toda vez que eu vou Para a Letia Eu fico Cheiro Ficava pensando Será que eu levo Será que eu não levo Será que eu levo Será que eu não levo Dessa vez eu trouxe Porque ele entrou Na promoção Que é o 3O Midnight Rose Da Lancome Que eu acho Belíssimo Esse frasco E eu tenho que contar Uma coisa para vocês Logo que esse perfume Foi lançado As meninas me mandaram Um convite Para ir lá Sentir o cheiro Quando eu senti o cheiro Eu não gostei Eu olhei essa Eu digo Não gostei não Esse cheiro de Fruta vermelha Ele tem uma framboesa Bem Tchá Ele tem esse cheiro Bastante frutado Com essas coisas De frutas vermelhas Como se fosse uma framboesa Uma cereja Alguma coisa assim Eu ainda não pesquisei As notas dele Mas ele tem alguma coisa Que remete a esse cheiro De framboesa Logo que eu senti A primeira vez Eu não gostei Eu achei Eu imaginava Que fosse ser Uma outra coisa Mas Deixou para lá Então os anos Foram se passando E eu fui deixando Esse menino para lá Tá tudo bem Não estava mais nem aí Até que um belo dia Eu disse Espera aí Deixa eu experimentar Como é que ele fica Aqui na minha pele Porque eu não tinha sentido O cheiro dele Na minha pele Estava somente Lá no frasco E eu achando Aquele cheiro Tá normal Framboesa Beleza Quando eu Botei ele na pele E aí Eu comecei a cheirar Aí eu disse Meu Deus do céu O que é isso? Que mágica é essa? Esse perfume Ficou tão bom E todo lugar Que eu passava Vinha alguém perguntar Eita que perfume gostoso Que perfume é esse? Você tá usando E eu dizendo Minha gente Eu experimentei agora Ali na loja O Trezor Midnight Rose Catinha você devia levar Esse perfume Aí eu ficava Meu Deus Será que eu levo? Será que eu não levo? Será que eu levo? Será que eu não levo? E foi, 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 foi Passando até que agora Finalmente ele entrou na promoção E aí eu pude pegar O maiorzão dele Porque gente Tava muito caro Tava mais de 500 reais Um frasco desse E agora Deu uma diminuída Que teve um Não digo um bazar Mas teve uma promoção Lá na loja Por esses dias E aí ele Tava num preço Super melhor E foi quando eu trouxe E eu tô amando Usar esse perfume Só que eu também acho Que esse é um perfume Mais Pra, vamos dizer assim Encontro É Pra você Usar numa ocasião especial Porque Ele tem essa coisa assim Um toque mais Envolvente Aquela coisa mais noturna Mas Especial Mesmo Eu acho que se você Começar a usar Um perfume desse No dia a dia Ele perde a mágica Perde a mágica Completamente Então Pra noite Assim Eu acho Que esse O Dahlia O Lolita Lempica Vale bem Pra usar A noite O Essences Ou Essences Como vocês queiram Do Da Nuance Também ele vai Pra essa fase Mais Tarde e noite E os outros Todos Pro dia Eu acho Que o Jadol Enjoy Vai pro dia O Lily Também Vai pro dia Os Splashzinhos Da Natura E o Adolescente Adolescente Menininha Dá seu joinha Pra eu saber Se você gostou Do vídeo E se inscrever No canal Se você ainda Não tá inscrito Um beijo gigante A gente se vê No sábado que vem Tchau, tchau Tchau